A minha emenda é uma emenda que consolida o entendimento que foi construído em juízo com Rio de Janeiro e com São Paulo. Ou seja, leva para janeiro de 2016 a assinatura dos contratos aditivos que reduzem as parcelas dos pagamentos do empréstimo e a partir de janeiro do próximo ano o governo devolve a diferença daquilo que foi cobrado em tese a mais esse ano. O governo também ganha espaço para não desemboçar esse ano o que precisa colocar no superávit e portanto eu acho que as duas partes ficam atendidas e mais do que isso, o entendimento fica consolidado em lei e portanto tem que ser cumprido a partir do próximo ano.